Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment, essa daqui é a parte 11, estamos no capítulo 5 e vamos seguindo aqui com a história, beleza? Vamos lá pro escritório do Genda. E se vocês gostarem, como sempre eu peço, deixe o like pra ajudar, comentem se quiserem trocar ideia de alguma coisa e compartilhem se possível, beleza? Pra ajudar no crescimento do canal. No último vídeo eu tive alguns probleminhas aqui, com o processador morrendo. Espero que não aconteça nesse daqui, né? Mas a chance é impossível. Acredito que vai acontecer em algum momento. Espero que vocês estejam gostando aí. E a longo prazo eu sei que a série vai render bem aqui no canal, igual foi a do Yakuza 4. Yakuza 4, peguei muita view, mas demorou pra render. E já deu uns bugzinhos aqui, né? Já deu pra ver já. Vamos lá. Esse meu microfone tá normal, galera? Tá, tá normal. Bora. Genda-sensei. Tá ruim, né, Yagami? Eu tô com medo, mas eu tô com medo. E aí, você pode falar sobre o Șiんたに? Eu tô com medo. Onde está que eu estava? Onde está que eu estava? Eu estava ouvindo o que estava ouvindo. Eu estava me sentindo no meu casco. Eu estava me sentindo no meu casco. O meu casco? Então, você também está me sentindo no meu casco? Sim, eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo no casco da criação. Foi o que a gente estava procurando para o Moragra. Sim, professor, você sabia que se tinha alguma coisa que estava conhecido? Sim. Você sabia que é o mesmo que os outros? Mas... Moragra, não é outra coisa! Aqueles que eles tinham que acompanhar o Moragra do Moragra. Acho que são os seus apóstolos do Moragra. O que é isso? Isso é muito legal, não é? Então, se você quiser ir para a cidade. Se você procurou... Entendi. Eu vou dizer o seguinte. Eu... 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 Ele era muito bom. Ele era um bom trabalho. Ele era melhor do que eu. Mas... Eu não tinha a vida de quando. Eu não tinha a vida de um advogado. Mas eu estava sempre me de volta. Eu estava sempre por aqui. Eu estava sempre por aqui. Eu estava sempre por aqui. O que é isso? O que é isso? Vamos falar com o Roshino? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 E? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? 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 E aí 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 É a vida não é tão fácil, Shintani E aí 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 Vão sair da sala do hospital. Ah, vamos revisar o caso. Estou fazendo isso mais para vocês mesmo. Ok, ok? Sim. Estou fazendo isso. E aí Enfim, foi encontrado um corpo morto em Okutama. A doença, provavelmente, foi descoçado. Mas, os detalhes são possíveis. Então, você tem alguma dúvida sobre isso? Yagami? Tem. O que é isso? O que é isso? Eu acho que a gente tem que dizer que a morte não é verdade. A gente tem que reconhecer o que a morte está em uma terra. Ah... O que é importante, Dizendo isso, ele é um problema para que ele tenha sido um problema para que ele tenha sido um problema. Ele foi perseguindo os seus filhos. Isso foi um problema de 6 anos antes. Ele ficou muito forte e ainda estava com 10 anos. Se você pode perseguir a mulher? Não. Eu não me perdoe, mas eu não me perdoe. Claro? O que é isso? Ah, sabe, depois de novo, ele vai ter o Gô e o Gô. Então, o problema não é que tal, então, é só fazer isso. Você já está aqui? Agora, o Gô e o Gô tinha que pedir que o Gô que descer este carro está deixando, Tera-Sawa. Você é o lugar do Gô e o Gô? É só a situação do Gô. E a Gami, desde que era advogado, já era muito detalhista nas coisas. Vamos lá. E a Gami, desde que era advogado, já era muito legal. Vídeo, quase uma hora. A Gami, desde que era a Gami, já era muito legal. Vídeo, 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 vamos lá. Vídeo, já era muito legal. 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 Vídeo, já era o dia de setembro de aromínio. Vídeo, já era a sorgida da Cienté do Rec malletari. Vídeo, o pai même, me mostrou, que você sabia do que era que fossem no dia. Vídeo, na época? E aí Eu não tinha que ir embora. Todos eles acharam que estão ali, mas... Na verdade, o senhor já não estava em casa. Sim. Ok? Então, vamos fazer um problema aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí 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 E a game é advogado novato aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que você quer dizer? O que é isso? Você sabe que o que você está dizendo? Eu não acho que é muito difícil. Eu vou para mais uma coisa que eu vou explicar. A Shona said que o meu amigo foi ocultado em um lugar de um avião. Mas o que eu posso dizer é que é impossível. Não, não é? Eu não sei o que? Mas eu não posso dizer. Eu não posso dizer o que você está dizendo. O primeiro lugar é esta. Aqui é o docedor, ou seja... E aí além dessa. Como não é essa aqui? Acho que é essa aqui. No momento em que aconteceu, o que aconteceu foi o doceo em esta loja. O que? O que você falou? E aí, o que é isso? Depois, eu me desabastei a perseguição. Eu fiz um abrangente de um carro para o seu trabalho, e fui desabastei ao carro do trem. E por isso, o abrangente de um abrangente de um carro que me desabastei a sua raiva, é o seu policial que me abastei. Então, você deve ter um aborto sem problema? Então, você não sabe que um policial foi malvado, certo? O policial foi malvado. Desculpe. Eu sempre fui péssimo nisso aqui. Tá, vamo lá, a primeira evidência é que não dá pra ver o rosto. Certo. Eu ia colocar nessa aqui primeiro, mas... É, é o culpado o Shono. É, é o culpado o Shono. O Shono-san que o seca o sucesso do sozinho é maluco. O que? Se for, o Shono-san que o seca o sucesso do sozinho é maluco. Não há nada de ver com que você esteja. Só que você pode ver com que você esteja. Mas não importa, você está dormindo. É verdade. Se você pensar, você está dormindo. Nós, a nurse, precisamos ver o caso dos pacientes. E aí Mas, quando você está no quarto da casa, você não pode ver como se está na casa da cama. Quando você está na cama, eu vejo a sua cama e a pessoa que está na cama, eu pensei que você está na cama, que você está na cama, na cama. Quando você está na cama, você está na cama, e você está na cama. Aqui é o importante. E aí 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 E aí